Gente, olha o bonito! Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do VDC Hoje a gente tá indo na Churrascaria Palace Participar da gravação do canal Filho Cozinha Cara, tá tremendo muito Eu tô quase caindo do ônibus aqui Tá louco A gente tá vazia, só perto, gente Chegando lá eu mostro pra vocês, certo? Só queria abrir o vídeo dentro do ônibus Pra eu tomar pra louco Olha isso Ninguém no ônibus Nossa senhora O ônibus tá quase quebrando, tá ligado? O que? Ué, mas vai ser legal, pô Participar da gravação Comer um churrasquinho É não? Caraca, tá com uma cena maneira aqui, ó Tá mó janelão e sopa a cabeça Partiu, galera Gente, nós já estamos aqui no terceiro bloco de gravação Salve, rapaziada E tá muito maneiro Tá muito divertido aqui, ó Ele já tá meio no brilho aqui Esse é o seu canal, né? É, VDC, VDC Que eu vou mostrar uma cena inédita dele passando vergonha Nos primeiros canais do YouTube que ele teve Que ele nunca mostrou pra ninguém e tem vergonha Eles vão mostrar Cara, quando isso aqui for pro ar Eu acho que já vai estar no teu Porque antes desse vídeo aqui Eu tenho mais uns três propor que já estão Veio a semana que vem Então... Gente, que eu fui no evento lá Com a Manu, com a Paola Na Quinta da Boa Vista que eu encontrei ele Que eu até indiquei o canal dele, se você não conhece Hoje eu tô participando do canal dele aqui A gente tá na Churrascaria Palace Já comemos pra caramba aqui Estamos no terceiro bloco, a câmera dele aqui Vamos finalizar a entrevista agora Entrevista não, né? Meio que um bate-papo É uma brincadeira, não Desculpa pra comer muito bem, né, cara? E vocês sabem que tipo assim O sonho de vocês é que eu mostre o meu primeiro canal do YouTube Que eu nunca mostrei Eu acho que no canal dele ele vai botar um take aí Mas sem falar o nome, velho Não vou falar o nome, não Porque senão eles vão ver todos os vídeos, velho Aí imagina aquele meu carro velhão Eu vou botar no último segundo um frame Tipo nome, tem que ver até o final Tem que ver até o final e botar as coisas Agora tu imagina, tu mostra a parada Aí nego, vai lá ver tudo da Viu pra caramba Mais do que eu tenho Parada de punho, então eu começo a recomendar Pô, bom Nossa, mano Tem que tá maneiro A Lola tá ali, ó Tá lá só de bastidor, vendo tudo Tá comendo bem? Os garçons aqui, ó Tão acompanhando também a gravação Nos servindo muito bem Então é isso, pessoal, ó Vocês ficaram curiosos aí É claro que vocês vão querer me ver lá É um dos primeiros canais assim De bate-papo que eu participo Muito obrigado pela oportunidade Eu sempre assisti esse cara aqui A mais desde o começo, cara Eles faziam... Ele fazia vídeo O LaFenix É claro que vocês conhecem Vocês não tão numa bolha Vocês se conhecem o LaFenix É lógico Ele hoje em dia não tá mais no... Ele hoje em dia não tá mais no LaFenix Então ele tá focando muito no canal dele De cozinha e tal Que tá indo muito bem Tá bacana Eu tô vendo todos Os vídeos são bons, sabe? São com pessoas legais que vêm aqui Os convidados vêm aqui São legais Então ele faz uma série de receitas De gordice Desde culinária básica Ele já fez até arroz Ele já ensinou Lá no começo você fazia culinária básica Você fazia... Sushi você faz até uma ajuda fácil Isso, cara Culinária básica é bem legal Então pros pais e as mães Dos meus seguidores mais... Mais crianças que assistem Ou pros crianças também Vê lá as zoeiras lá Que ele faz com comida e tudo mais Vale a pena Se inscreve lá E me assiste também no canal dele Que já tá no... Gente, vamos aqui pro terceiro bloco Da entrevista Da minha participação aqui no Mini Chegou agora a sobremesa E se liga só As pessoas nesse... É sério? Oh, câmera lenta Câmera lenta e música... Olha isso, velho Oh, oh, oh Oh, oh, oh Então Pessoal às vezes me pergunta sobre religião Eu falo assim Eu sou dessa aqui De chocolate, mentira Vamos o que? Brindar? Brindar a colherada? Por favor, né? Cara, isso é muito bom Vamos lá, vamos brindar a colherada Esse aqui meu aqui é de... Se não me engano Olho de gato Língua de gato, sei lá É, em duas colheradas Não me engano Língua de gato é vivo Ovo de gato Ovo ou de gato? É ovo, não é língua, nem beleza Não é língua, nem língua Hum Pede o vinho Não, agora foi burrito, né? Aquela piada lá Mas é bom, já viu? Hum Prova aí Provar o teu? Não, esse chocolatinho aqui Hum Do toque Na boquinha Vocês aí que são alegres Estão assistindo Fica ligado, hein? Aí vai me zoar agora É, galera Agora chegamos em casa Agora vamos abrir aqui o presente Que a gente ganhou na gravação Do Mini Cozinha Sabe que a panela vai ser minha Ué, vai ser minha também eu acho Ai, meu bondão é muito lindo, né? Gente, gostou? Amo bijus? Tchim Tchim Então, vamos abrir aqui as panelas da Alexa Que a gente ganhou do Mini 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 Cozinha Pera aí Muito obrigado Mini, cara A gente vai fazer muitas coisas gostosas nas panelas E é nó Eita, já tá quase quebrando aqui o fogão Meu Deus do céu É, puxa a caixa Quer filmar você que eu abro? Não, não Quero que você puxa a caixa aqui Meu Deus Firmando é bruto Ai Pera aí Bota um quinto aqui dentro Bota Tira a caixa do chão, amor É Fica dando de tudo Aqui, amor Põe aqui, amor Bota onde, minha filha? Aqui Onde você tá indo? Eu achei que você ia botar em cima do fogão Eita Vamos abrir Panela de ótima qualidade Certo? Lexa Lexa Muito obrigado pelo presente Mini Show de bola Bonita, né? Bonita Bonita mesmo Deixa eu ver Deixa eu mostrar aqui Calma A tampa de vidro Já pra eu não quebrar, né? Bonitasse Segura Show de bola As panelas que a gente criou Gravação, né? Vou botar isso aqui Uma panelinha E o que? Outra o que? Fidiveira? Só três Três? Eu achei que eram duas É que eu vi só duas em cima, né? Três então Pô, kitzinho bacana Nossa Obrigado Mini Galera, foi muito show de bola a gravação É... Já tá no ar aqui O link da gravação da gente O Mini falou que vai... É... Semana que vem pro ar Mas quando eu tô gravando isso aqui Já vai estar no ar Então o link está aqui no card Eu nunca sei o lado do card Esse aqui ou esse aqui Mas vai lá ver, cara O bate-papo da gente ficou muito legal Muito obrigado Mini Por ter convidado aí a gente É um kit... Muito bacana Por isso que tava pesado Eu achei que não tava Porque... O louco Caraca, o material... Tá pesado Deixa de frescura Duas panelinhas Tava pesado, cara Eu vim andando com isso aí Olha só Quase eu faço um besteira Quase você Vou colocar a panela aqui dentro Enfim, galera Vou finalizar o vídeo Tchau Mostrando as panelas Tchau Tchau Bastantes Bastantes ou bastante hambúrgueres? Gente, adorei minhas panelinhas novas Muito show de bola Kitzão bacana Então, gente Pô, dá uma moral lá Eu quero ver todo mundo aqui Que acompanha o VDC Assistindo meu bate-papo lá com o Mini e mim Isso aí, né No canal Mini Cozinha Eu já acompanho ele há muitos anos aí da internet Se você não conhece Conhece lá, cara Ele é muito gente boa Muito obrigado Eu adorei a gravação Obrigado as crianças Queria Palace também Por ter cedido o espaço Como sempre lá Ele cede o espaço lá Para o Mini e mim gravar Os programas dele Muito bacana Tem vários convidados lá no canal dele também Diferente Não tem só vídeos desse formato assim De convidados Tem várias receitas gostosíssimas Que ele faz lá E eu já representei várias coisas Eu já aprendi no canal dele lá O jeito que eu faço hambúrguer Eu peguei muita dica dele Então, por favor Você que acompanha o VDC Você que é um fã mesmo de verdade da gente Vá lá e comenta no meu vídeo Vim pelo Luanovic Vim pelo VDC Que ele vai ficar muito feliz Com vocês comentando lá Exato E se inscrevam lá no canal dele também Eu quero ver a força que vocês tem lá Mostrando que vocês foram lá Pela minha indicação Ele vai ficar muito feliz O YouTube precisa mais disso Precisa de mais canais se unindo Todo mundo conquistando o seu espaço O seu público Ficou cansado de tanto que eu falei Caraca Então é isso Falei pouco mas falei bonita Na verdade falei muito Muito Então eu quero ver Todo mundo que comentar lá Vim pelo Luanovic Lá no vídeo dele Eu vou responder o seu comentário Vou falar valeu É nóis Tamo junto Valeu Um beijo Até o próximo vídeo Se você não assistiu os dois últimos vídeos do canal Eles estão aqui Hoje foi um vídeozinho rápido aí Um episódiozinho menor E é isso Um beijo E tchau gente Até o próximo vídeo É nóis Até amanhã Seja bem vindo ao Mini Cozinha Hoje é um dia muito bacana Que eu trouxe aqui um camarada De longa data já Que aí beleza gente Já acompanhava o Mini Cozinha aí O Lapelix lá também na época Parece que ela tem 15 É maravilhoso Já Já confundiram que a gente era um casal É mesmo? É sério? Uou câmera lenta Cara isso é muito bom Vamos lá Provar o teu? Não esse chocolatinho aqui Hum Do top A boquinha Vocês aí que são alegres que estão assistindo Fiquem ligados aí É Vai me zoar Vai eternamente com isso